Fala galera aqui, aqui eu me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo para vocês, finalmente, pela primeira vez aqui no canal, a pedido de muitos. É verdade. Um vídeo lá do canal do PeeWee, tá? A gente quer começar uma saga. Exatamente, a galera, mana, sempre pediram, tanto nos comentários quanto em live, pra gente reagir a algum, né, vídeo do PeeWee e tudo mais. E aí, gosto muito de Fred Grueger, eu sou muito fã da Hora do Pesadelos. Lembro? Não. Então, eu vi que eles tinham, tipo, uma saga de cinco vídeos referente a toda a história de Fred Grueger. A saga da Hora do Pesadelo. Vamos relembrar, tá? Eu assisti, eu acho que eu não assisti a cronologia toda. Não sei se são cinco filmes, se são três filmes. É porque era na TV, elas eram abertas. Aí acabou. É, só que agora, só que eu lembro, sabe o quê? De uma cena, que é justamente a cena que ele entrou lá dentro daquele negócio, e tinha umas crianças lá, e os pais das crianças chegando, e aí ele toca fogo, ou ele pega fogo. Ah, é a história dele, é a história dele. Então, mano, bora conferir que o vídeo, mano, 20 minutinhos, deve ser do primeiro filme. Então, bora nóis. Aproveita e se inscreve aqui no canal, se não for inscrito, deixa o like. Fazendo a muita ilusão, acompanhe na Twitch, que é um live todo dia, às vezes oi. Partiu pro react. Então, galera, bora lá começar. O link do vídeo original tá na descrição. Bora nóis, velho. Se curtir tem as outras partes, tá? Olá, pessoas. Eu sou o Miguel. E eu sou o Léo. E esse é o canal PeeWee. Nós já fizemos aqui no PeeWee a saga Halloween, a saga Sexta-feira 13, e aí você imagina. Michael Miles. Dá pra trazer do Michael Miles. A gente já assistiu o Dals do Michael Miles? Assistimos recentemente. Aquele filme é mais comédia do que terror. É. Meu pai do céu. Uma pra fechar o triozinho mágico, né? É claro. E é por isso que hoje, depois de muitos pedidos, inicia aqui no PeeWee a saga A Hora do Pesadelo, onde a gente vai comentar todos os filmes, destacando os pontos positivos, os pontos negativos dele e abordando várias informações que não estão na tela. Se você já viu outras sagas do PeeWee, você sabe que a gente fala um monte de groselha, mas também um monte de coisa bacana. E se você se perguntar por que estão falando de A Hora do Pesadelo, sabe por quê, velho? Porque a gente fez uma votação lá no nosso Instagram entre Jogos Mortais e A Hora do Pesadelo, e obviamente A Hora do Pesadelo ganhou. É, mano. Sério? E o Jogos Mortais é tão bom. A galera crucifica por conta do finalzinho lá, é? Mas não ganha. Não, eu acho... Jogos Mortais é bom? Eu adoro Jogos Mortais. É bom. Não chega perto de Fred Grug. Desculpa, John. Desculpa. É John o quê? É John o quê? É o nome dele, né? É John. Eu só lembrei John. O sobrenome eu não sei não. É John só? É porque o Jogos Mortais eu lembro mais. Porque talvez é o mais recente, né? É mais recente, é. Fred Grug é antigaço, meu amigo. Fica de olho. Pra participar das próximas votações, entra no nosso Instagram agora. Minimize o vídeo, vai lá no Instagram, seguir a gente. E daí você fica ligado em todas as coisas maravilhosas que põe botar lá. E ainda pode decidir os próximos vídeos. Mas agora chega de xalalá, então apaga as luzes do seu quarto, toma cuidado pra não dormir e vem com a gente falar sobre A Hora do Pesadelo. Em 1984, o Jandro Slasher tava no seu auge, velho. Todo estúdio queria um assassino pra chamar de seu, poder fazer o filme sem investir muito e ter muito retorno, porque esses filmes iam muito bem na bilheteria. Nossa senhora. Que lançou A Nightmare on Elm Street, ou no nosso português brasileiro, A Hora do Pesadelo. Olha como era o... Escrito e dirigido por Wes Craven, o mesmo diretor que futuramente daria a vida à saga Pânico, A Hora do Pesadelo se passa em 1981, na cidade fictícia de Springwood, em Ohio, Estados Unidos. A história começa com a jovem Tina Gray presa num ambiente industrial, com corredores muito escuros, máquinas muito grandes e fumaça por toda a parte. Isso é ruim, mas fica ainda pior quando a Tina percebe que ela tá sendo perseguida por um homem completamente desfigurado, usando um chapéu preto, um suéter listrado e que possui lâminas em cada um de seus dedos. Ele lança gagalhadas perturbadoras, ele começa a arrastar aquelas unhas dele na parede e começa a zoar ela pra caramba, mostrando que ele é um verdadeiro sádico, ele quer torturar sua vítima. A Tina escapa como pode, mas chega uma hora que ela é encurralada perto de uma caldeira, e aí quando ela tá prestes a morrer... Ela acorda. Ela acorda na casa dela, percebe que isso tudo foi apenas um pesadelo? Ufa. Só que tem um problema, velho. A hora que ela acorda, ela percebe que a camisola dela tá com arranhões na parte do peito, exatamente como eram as luvas daquele cara. Mas aquilo era um sonho? O que que tá acontecendo? Ao contrário de Michael Myers ou Jason Voorhees, o Freddy Krueger não é um assassino silencioso. Muito pelo contrário, ele gosta de torturar as suas vítimas e ele se alimenta do medo delas. Verdade. Esse lado sádico chamou muita atenção das pessoas quando o filme foi lançado, porque ele era justamente muito diferente de tudo que tinha sido lançado no terror. Era um cara mais sádico, que gostava de zoar muito as vítimas. Zoeiro. Era um cara... Ó, eu não sei se eles vão falar aqui no vídeo, porque é que no começo do filme ele nunca arrasta pra cima a vítima. Por quê? Porque ele tá fraco. Ai, é? É, ele nunca mata a pessoa no começo. Ah, ele vai ficando forte à medida que a pessoa vai tendo um medo. Exatamente, isso. E aí ele vai... Então a forma de vencer ele é não tendo medo dele? Tipo isso. Será que é igual no It? Não, não. Porque aí as crianças... Não, não é igual, igual. É porque tipo assim, as crianças elas não enfrentam ele, né? O It justamente por conta do medo. E aí ele vai de vasco? Isso. Será que isso é que é... Mas aí, aqui é diferente. Porque tipo assim, ele não enfraquece quando não tem mais medo dele. Ele estabiliza. Então a pessoa vai de vasco, né? Que não quer. Exatamente. Eu acho... Pelo que eu me lembro, é desse jeito. Não sei se eles vão fazer esse comentário aqui no vídeo. Tem pergunta de um milhão de dólares. Tem como matar o Fred no som? Não, não sou não. Não sou não. Bora ver, 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 bora ver. Zueiro. A ideia de criar um assassino que atacava as pessoas enquanto elas dormiam chamou muita atenção. E o Wes Craven já falou que ele tirou isso de alguns artigos que ele leu em um jornal que relatavam casos de imigrantes asiáticos que morriam repentinamente enquanto eles dormiam. Mas especificamente uma história chamou muita atenção dele foi de um garoto que dizia que não queria dormir porque se ele fosse dormir ele iria morrer. E olha só, o garoto de fato morreu. Mas a gente já falou isso em outro vídeo do PeeWee que você pode clicar aqui e assistir. Deus é mais. Caraca. Na manhã seguinte, a Tina comenta com a melhor amiga dela, a Nancy Thompson, e com o namorado da Nancy, o Glenn, que é ninguém mais, ninguém menos do que o Johnny Depp, novinho, sobre esse pesadelo bizarro. Eu não lembrava disso. Mas eles disseram pra Tina assim... Fica tranquila, garota. Foi só um sonho, não precisa estar aqui se preocupando. Fica de boa. Só que, velho, mesmo assim, eles vão até a casa dela pra ela poder dormir de boa. Ali é o Johnny Depp? Esse nenenzinho. Meu amigo, você é uma criança. Isso, eu não assisti. Não, não, não. Eu não assisti. Definitivamente não assisti. Não. Fica com medo, né? Nem nas reprises. Quando estão todos reunidos na casa da Tina, ela faz um desabafo e diz assim... Galera, eu passei o dia inteiro vendo aquele cara passando a unha dele em todas as coisas. Eu tô ficando louca. Então a Nancy puxa da mente dela e fala... Meu, pra ser bem sincera, eu também já sonhei com um cara desse. Ele também tinha essas lâminas no lugar dos dedos, velho. Eu já sonhei com isso e era bem assustador. Mas antes que a Nancy possa comentar um pouco mais sobre os pesadelos dela, chega o Rod Lane, o namoradinho da Tina. E aí, meu amigo, aí acabou medo, aí acabou discussão, acabou tudo porque eles só querem saber de fazer o bem bom. Então eles voltam lá em cima e fazem aquele tchaca-tchaca maravilhoso que tinha que ter em todo o filme de terror, porque senão o filme não vendia. E depois do tchaca-tchaca eles pegam no sono e é maravilhoso, ela tá dormindo lá. Só que o namorado dela, velho, acorda com uma cena perturbadora. Ele vê ela sendo assassinada por uma forma invisível. A Nancy e o Glenn ouvem a gritaria e voltam lá investigar. E quando eles conseguem entrar no quarto, encontram a Tina caída no chão, completamente lavada de sangue. O Rod fica completamente atônito, velho. E ele sai de lá correndo que não é um maluco. E daí a polícia acha que quem matou essa garota foi ele, porque é o que faz sentido, né? E no dia seguinte ele é preso. Ver a Tina sendo arrastada daquele jeito pelas paredes e sendo esfaqueada. arrastada nos faz ter noção do quão brutais podem ser esses pesadelos com esse assassino. E, velho, a gente vê ela sofrendo daquele jeito e a gente vê que não tem o que ser feito, não tem como atacar uma coisa que a gente não enxerga, né? Aqui a hora do pesadelo deixa bem claro pra gente que não existe nada mais vulnerável do que um assassino que te captura enquanto você tá dormindo. E ainda nos faz pensar o seguinte. Do Jason, talvez eu conseguiria fugir num carro. Do Michael Myers, talvez eu também conseguiria escapar. Ah, mas do Fred, meu amigo. Porque quando você dorme, ninguém ouve você gritar. É isso. Isso é bom, hein? Isso é ótimo. Após esse acontecimento, era óbvio que a Nancy ia ficar completamente perturbada e nem conseguir dormir. Daí no dia seguinte ela vai pra aula e no meio da sua aula ela pega no sono, porque todas as aulas são chatas nos filmes. E quando ela tá dormindo, velho, ela é atacada por esse mesmo homem desfigurado. Quando ele tá prestes a capturar ela, no meio daquele sonho ela se encosta numa coisa quente e queima o braço. E quando ela acorda, ela tá na aula. E olha ela pro braço dela e a queimadura continua ali. Ai, que... Esse é queimadura? Ô, Léo, a professora desse filme é... Com essa laçãozinha no braço, encostou lá no negócio quente, aí... Menino... Queimou a primeira camadinha. Assim, dá pra entender por causa da época, tá? Mas era pra te arrancar do pedaço, ei. Deixa, pai. É oitinho, velho. Mais velho que tu. Deixa. Exatamente. Caraca. A Nancy fica muito cabreira com essas visões que ela tá tendo. Então ela decide ir até a delegacia e conversar com o Rod pra entender exatamente como foi o assassinato da Tina. E chegando lá, ele diz que aquilo que aconteceu foi tão surreal, tinha uma figura invisível, era tão bizarro, que até lembrou ele de um pesadelo que ele teve alguns dias atrás com um homem que tinha lâminas no lugarzinho. Meu Deus, vai já buscar ele também. Aí, nesse momento, ela entendeu que tava tudo ligado, velho. Esse homem dos dedos de lâmina era muito mais real do que ela imaginava, então ela vai pra casa correndo, assustada, e não consegue pensar em outra coisa. A sensação só piora quando ela vai pra banheira tomar aquele banho gostoso, tá lá deitada na água, a mãe dela fala assim, cuidado pra você não pegar no sono e se afogar nessa banheira, porque muita gente já morreu assim. E é exatamente isso que ela faz, ela pega no sono da banheira e nos sonhos dela, ela é atacada por aquele homem novamente. E, velho, essa cena é inesquecível. Essa cena é muito foda, velho. E logo após ser atacada, ela vai ali naquele espelhinho do banheiro e pega o remedinho pra permanecer acordada. Porque o café não tava mais dando conta. E aqui a gente precisa falar um pouco sobre o roteiro do Wes Craven, que evita aquelas cenas muito expositivas, estilo novela das oito, com as pessoas conversando consigo e tal. Tipo, ai meu Deus do céu, eu preciso ficar acordada. Não, ele aproveita as ações do personagem pra nos explicar toda uma situação. É muito melhor. Então, cara, pegou o remédio pra dormir e tá tomando café? Ponto. Ela já sacou que ele ataca nos sonhos e a gente já percebeu que ela sacou isso. Agora eu entendi! E pra isso ela sabe que tem que ser nos sonhos. Então ela vai lá, pede pro Johnny Depp, meu, tem que andar boladinho. Se eu começar a me debater aqui no meio do meu sonho, você me acorda. Caraca, mano. Só que é um ovinho. Cara, se eles não tivessem falado que era o Johnny Depp, eu não ia saber. Eu não ia saber. E tipo assim, eu sou tão inocente eu achando que ele tinha começado no Piratas do Caribe. Olha aí o Johnny. E ele ainda fez o Edward, né, mão de tesoura. É, no Pirata do Caribe ele já era o Johnny Depp. Ele já era o Johnny Depp. Eu acho que a carreira dele estourou no Edward, mão de tesoura. Eu acho. Foda, muito foda esse filme. É bom, é bom, é bom. Pula do Johnny Depp, pega no sono e não protege a menina. Durante o sonho ela começa a ter estranhas visões daquele assassino e essas visões levam ela até a delegacia, onde tá preso o Rod Lennick, que era o namorado da Tina. E lá, velho, ela assiste o assassino matando ele brutalmente. No funeral de Rod, nem se descreve os sonhos que vem... Calma, agora ainda. Eu esperei um brutalmente de verdade. Esse daqui... Não. Esse daqui... O assassino matando ele brutalmente. No funeral. Ah, eu acho que não passaram, porque era muito brutal. Velho, eu acho. Mentira, eu não acho não. Eu acho que foi só isso aqui, tá? Caso você saiba a brutalidade que foi cortada aqui, mano... Deixa aí, tá? Ou vontade de assistir. Ou vontade de assistir esse filme, pra saber. Brutal. Não, meu Deus. Então a mãe da Nancy manda ela direto pra uma clínica do sono, onde ela adormece, registra índices de pesadelo nunca vistos antes naquela clínica e quando acorda, ela aparece com o braço machucado e com o chapéu do assassino nas mãos. Ela trouxe o chapéu dele dos sonhos para a realidade. E nesse chapéu ainda existia um nome, e esse nome era Fred Kruger. Fred Kruger. Porque numa conversa com a mãe dela, a Nancy descobre que esse tal de Fred Kruger no passado matou mais de 20 crianças naquela vizinhança. Depois dessa carnificina absurda, o Fred Kruger foi preso e todo mundo pensou, finalmente, graças a Deus. No entanto, ele foi solto logo depois disso. E aí, meu amigo, aí os pais da vizinhança ficaram revoltados e decidiram fazer justiça pelas próprias mãos. E assim eles queimam o cara vivo naquele local onde ele costumava levar as crianças. Sabendo disso, a Nancy liga os pontos e a galera descobre o plano do Fred, velho. É vivante. É só isso que eu lembro do filme. Dessa vez, pelo amor de Deus, faz o plano certinho. Eu quero entrar nos sonhos porque eu descobri que eu tenho como tirar coisas do sonho e trazer pra vida real. Então talvez eu consiga tirar o Fred Kruger dos sonhos, trazer pra vida real e acabar com esse desgraçado. Pra trazer as coisas pro mundo real, basta que a Nancy segure elas e seja acordada enquanto está segurando essas coisas. Então elas vão ser transportadas pra realidade. E o plano dela é o seguinte, eu vou agarrar o Fred Kruger, você me acorda e eu vou vir pra cá com ele. Aí você já pega um taco de beisebol e caga ele a pau. Que taco de beisebol? O problema é que o Glenn é um mergueiro do caramba e ele dorme de novo antes da hora que eles tinham combinado o plano e ele morre numa cena sensacional. Eu lembro dessa cena, é boa. Vou te falar que a participação do Johnny Deft nesse filme nem é tão memorável assim porque, como a gente vem falando, ele é bem boboca durante o filme. Mas, velho, pelo menos ele pode bater no peito e falar que a morte dele é a morte mais memorável de toda essa saga. A Nancy é vizinha do Glenn. Ela tinha combinado com ele de se encontrar à meia-noite. Quando chegou a hora e o cara não apareceu, ela ficou desesperada. Começa a ligar pro cara e o cara não atende. Por quê? Porque os pais do Glenn cortaram o telefone dele. E daí a menina fica completamente desesperada. Fala, pelo amor de Deus, vem. Não dorme, senão vai dar treta. E, cara, como ele pegou no sono e morreu, ela fica sem saber o que aconteceu. O pai dela, que é tenente da polícia, chega na casa do Glenn, descobre que ele morreu e avisa a filha. Ó, seu namoradinho tá morto. Sabendo que o Glenn morreu, a Nancy sabe que agora ela precisa se virar sozinha. Então ela configura um relógio de pulso pra despertar em 20 minutos, prepara várias armadilhas no melhor estilo esquecendo de mim e avisa o pai dela pra invadir a casa em 20 minutos. Exatamente quando ela pretende retornar com o Fred. E que menina coelajosa, velho. Ela adormece no meio do sonho, velho. Ela consegue encontrar o Fred Kruger e quando tá prestes a despertar, ela agarra o cara e consegue puxar ele pra realidade. Onde aqui, velho, na realidade, ele não tem poderes. ele não consegue manipular a realidade. E assim fica só um psicopata contra uma adolescente. A Nancy começa a fugir do Fred Kruger e aqui a gente vê que ela é melhor que o MacGyver porque todas as armadilhas que ela armou, todas elas funcionaram e o Fred caiu em uma por uma. Ele é só um idiota. Ele é só um doido rei, ó. E peraí, elas fizeram em questão de duas horas essas armadilhas, né? 15 minutinhos, tava tudo pronto. Ali, maluco, é brabo. Toda essa perseguição, a Nancy tenta enrolar ao máximo o Fred pra que o pai dela possa chegar, já que eles tinham combinado que ele ia lá em 20 minutos. Só que o pai dela tá na frente da casa dela e não escuta os gritos pra ajudar a menina. E isso mostra que esse filme aqui tem uma parada muito curiosa, que é os adultos nunca acreditarem nos adolescentes, nos mais jovens. Porque, velho, em nenhum momento isso acontece. Ó lá, o telefone do Glenn lá, que ela queria falar com o Glenn, que os pais vão lá e cortam. Ela vai lá e conta toda a história do Fred Cougar pra mãe, pra mãe da Nancy. A mãe da Nancy caga pra ela, mesmo sabendo que vê aquele chapéu do mundo sonhos pra vida real e vendo que ela tá se machucando durante os sonhos, ela não acredita na filha dela. E aqui no final, velho, na hora que o pai tinha que ajudar, o cara fica demorando. Porra, pelo amor de... Porque ele não acreditou nela e jamais pensou em ir lá em 20 minutos. Inclusive ele mandou um outro policial, chin-frin, ficar vigiando a casa pra ver se nada acontecia. Depois de muito fugir sem receber ajuda nenhuma, a Nancy aproveita uma distração do Fred Cougar pra jogar gasolina e atear fogo nele vivo. De novo, né? Será que ele morre mesmo? Depois de usar a armadilha do MacGyver, depois de tacar fogo no cara, depois de gritar que nem uma condenada... Aí sim, chega o pai dela. A casa pegando fogo já, né? Pegando fogo. Fumaça por todo lado. Daí o pai dela, opa, acho que tem... Tem alguma coisa errada ali, hein? Vou ver. Chega na casa e, cara, eles não encontram o Fred, só encontram um monte de pegadas pegando fogo e essas pegadas levam até o quarto da mãe da Nancy. Chegando lá, eles encontram o Fred Cougar em chama, sufocando a mãe de Nancy e, literalmente, usando a cama para engolir a mulher. Puta! Não, mas pera ainda. Dei uma pausa aqui. Pera ainda. Deixa eu ver se eu tô entendendo aqui. A mãe dela tava dentro de casa. A menina... Gritando. Gritando, esperneando, correndo, fazendo... E a mulher não acordou. E a mulher capotadíssima. Digo, mano. Será que tem alguma cena dela comando remédio pra dormir? Mas deve ter. Não é possível. Se você sabe, mano, pelo amor de Deus, deixa aí, tá? Eu não lembro disso não, mano. Tá. E após presenciar essa cena pitoresca, o pai da gente tá na praia e fala... Azar. Por que esse fã não atirou nesse carro? A Nancy completou a jornada de herói e agora ela tá vacinada contra isso e não tem mais medo do assassino. Percebendo que ele é alimentado pelo medo das vítimas, a Nancy humilha o Fred. Ela não dá bola nenhuma pra ele e simplesmente vira as costas. Eu coloco todo pouco de energia que eu te dei. E é nesse momento que ele realmente desaparece. E após derrotar o Fred Krueger, a Nancy abre a porta do quarto da mãe dela e do nada dá pra rua num dia de sol. E era como se tudo não tivesse passado de um pesadelo. Ela vê todos os seus amigos andando de carro, ela vê que tá tudo de boa, ela olha pra trás, dá tchauzinho pra mãe dela. Tá tudo perfeito. O problema é que quando ela entra no carro do Glenn, cara, esse carro ele parece ficar possuído. Ele começa a fechar todas as janelas. Ela pegou no sono. E de repente vem a capota, que eu prefiro chamar de teto, e a gente vê que ela é listrada, verde com vermelho, as cores do suéter do Fred. E quando a Nancy olha pra trás e começa a gritar pra mãe dela, falando que algo deu errado, a mãe dela é sugada pela janelinha da casa. Com certeza um boneco. E assim dela entender que tudo isso não passou de um sonho, ou melhor, um pesadelo. Acabou. 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 A Hora do Pesadelo foi um sucesso instantâneo de crítica e bilheteria. O filme faturou mais de 20 vezes o seu custo e transformou a new line. Então uma produtora independente e pequena, instalada no apartamento do seu dono, Bob Shea, em uma das maiores produtoras da indústria cinematográfica. Em meio a inúmeros flashers, tal como, velho, quatro sextas-feiras, treze e três halloweens, Hora do Pesadelo trouxe uma coisa que talvez o nosso gênero de terror e slasher precisava, velho. Originalidade. A ideia de trazer um assassino que atacava as pessoas durante o sono, velho. E também brincava muito com humor negro. Era uma coisa muito irreverente. Interpretado por Robert Englund, o Fred Krueger se tornou um ícone americano. Ele ficou famosíssimo. Ainda hoje? Quem que ele me conhece, né? E deu ao Wes Craven a fama de promessa do terror. Ele que até então era conhecido por filmes como The Hills Have Eyes ou Quadrilha de Sádicos. E The Last House on the Left ou Aniversário Macabro. Esse filme é muito bom e até hoje, se você assistir, você vai sentir medo. Só que, velho, a gente tem que ser sincero e falar que algumas coisas talvez se envelheceram mal, tal como o efeito prático das mãos que esticam do Fred Krueger. Aquilo é um pouquinho tosco. Mais tosco do que os filmes do Mile o Miles, né? Outra cena que a gente precisa comentar é o final do filme quando a mãe da Nancy é sugada pela janelinha e a gente vê a 200 quilômetros de distância que aquilo lá é um bonecão de pano. É o ó. É isso. Ou até, por que não, talvez os movimentos meio desengonçados dele. Meio paia. Mas o filme também tá lotado de cenas muito boas que ofuscam as coisas ruins, tal como, velho, aquela cena do jeito de sangue, aquilo é muito bom. Ou aquela cena também da caveirinha, velho, aquela caveirinha, dá medo. É, isso é maravilhoso. É. No fim das contas, todo mundo amou a hora do pesadelo e não via a hora de chegar ao segundo filme. E ele realmente chegou já no ano seguinte. Só que o Wes Craven não participou em nada desse projeto. E você vai saber um pouco mais sobre esse projeto e outros filmes dessa saga na parte 2 desse vídeo. É isso, mano. É isso, é isso. Nossa, sensacional. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, por favor, dá um like. Vídeo de saga dá trabalho pra fazer e sempre fica bom. Eu adoro esses vídeos. Então dá um like, compartilha pros seus amigos que não conhecem o canal PeeWee porque eles precisam conhecer. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, ativa o sininho cachorro pra você receber a notificação de quando a gente postar a parte 2. E se você é fã do PeeWee, segue a gente nas redes sociais. E se você é super fã do PeeWee, você pode ser nosso padrinho. Assim, participando nosso grupo no WhatsApp e ajudar a criar vídeos novos. E a gente falou aqui nesse vídeo da Toys for Fun. Cara, sério, clica no link da descrição, acessa a loja e dá uma olhada. Os caras têm vários produtos animais e com o cupom do PeeWee. E as formas de pagamento que a gente já falou, você consegue descontos muito bons. E ainda, em compras acima de R$300, frete grátis. Frete grátis! Enquanto isso, você pode ir ver outros vídeos do PeeWee. Vários outros vídeos do PeeWee passando aí na sua tela. Coisas muito boas, coisas não tão boas. Não dorme não, não dorme não. A gente é muito bom ator, né? Nossa, demais. Ei, ficou sensacional! Eu adorei esse vídeo, tá? Ficou bom, ficou bom, ficou bom. Tipo assim, o vídeo foi tão bom que deu vontade de assistir. Hora do Pesadelo. Será que vamos assistir essa maratona em live? Seria legal, viu? Fazer a cronologia dos filmes. Dá tempo. Em outubro é Halloween, né? A gente se programar pra no Halloween fazer isso. Halloween faz a maratona zona. A semana, a semana do Halloween, né? A semana que é o TSA de dia 31. Ah, é bacana. Mano, foi bacana, velho. Então, velho, vamos continuar essa saga zona porque eu particularmente sou muito fã do Freddy Krueger, só que eu não lembro, cara. E eu acho que eu não assisti todos os filmes, não. Nesse daqui eu nem lembro. Nem lembro. Mesmo repetido várias e várias vezes aí na televisão aberta. Não faço a menor ideia. Então, galera, deixa aí nos comentários caso você queira que quando a gente finalizar essa saga aqui já traga outro ou algum vídeo específico do Camargo Tui. Belezinha? Então, galera, é isso. Estamos ficando por agora e até a próxima. E aí